E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, vamos falar de uma querida, vamos falar de uma querida aqui, uma pessoa do qual eu tenho muito apreço, muito respeito, pessoa que eu gosto bastante, entendeu? É Joyce Halsman, entendeu? Nossa querida Joyce Halsman, recentemente a gente falou dela aqui, que estava, estava assim, sendo atacada, gente, que eu falei, mano, aí tá errada a coisa. Vai atacar a pessoa pra quê? É inveja, porque tinha uma galera dizendo que ela estava tirando fotos e metendo o Photoshop nas fotos. Eu casei inveja na hora. Falei, mano, é inveja. Cara, tá nítido que não existe Photoshop. Ai, mas tem uma curva, negão, aqui, ó, ó, que a curva, o chão está fazendo uma curva, aquilo ali, que se chama perturbação na força. Quem assistiu Star Wars sabe do que eu tô falando, tá ligado? É uma perturbação na força, não tem nada de Photoshop, os caramba quatro. Provei aqui, tá ligado? Provei por A mais B, que sim, ela está malhando, sim, ela tem o seu curso lá pra te ajudar a ficar mais magra e tal, e aí provei que não era Photoshop. Eu ajudei, provei aqui. Aí pensei, não, acabou, né, Cleide? Acabou a inveja, acabou a inveja, acabou, tá ligado? Não. Olha só o que está acontecendo agora com a nossa queridíssima Joyce Halseman aqui, ó. Caramba! Uau também agora, só pra assinantes? Pode pegar no Metrópolis. Tomar no rabo, hein? Tem na Revista Oeste, tem na Revista Oeste do lado? Aqui, ó, Revista Oeste. Daqui a pouco a Revista Oeste vai querer assinantes também. Eles têm a parte assinante. É que são matérias mais curtinhas, assim, pra você estar... Joyce Halseman é acusada de rachadinha. Eita, que essa gruda, hein? Rachadinha. Essa gruda, essa gruda. Ex-assessora, afirma ainda ter sido vítima de assédio moral. E o pessoal da Revista Oeste pegou uma foto de Joyce do quê? De dois anos atrás? Dois, três anos atrás, né? Só por isso a Joyce já devia processar. Não vai falar, não, vai no meu perfil lá que tem foto nova. Juliana Cristiane Pereira Beges, ex-assessora da ex-deputada federal Joyce Halseman, acusou a ex-chefe de praticar rachadinha. Caraca. Em entrevista ao portal UOL, publicada nessa quarta-feira, dia 24, Juliana afirma ter devolvido salários para então parlamentar. O dinheiro custeava combustível de carro. Porra, mas não tinha... Tinha parlamentar, já não tem combustível? Sim. Então, combustível de carro, faculdade e ração dos gatos da filha. Rapaz. Durante um ano e oito meses, Juliana trabalhou para a Joyce e nesse período ficou somente... Peraí. Ficou com somente dois salários? Um ano e meio? Um ano e oito meses? O que é rachadinha? É pegar o salário do cara, né? O cara entra ali e tem que dar parte do salário dele. Ela disse que em quanto tempo ela ficou com dois salários? Ela ficou... Trabalhou um ano e oito meses e ficou somente com dois salários. Os demais foram entregues para a chefe, incluindo o auxílio-cheque. Os repasses mensais totalizavam 13,5 mil. Peraí, os repasses mensais... Ah, tá. Por mês era 13,5 mil. Quanto essa mulher ganhava de salário, então? A assessora também acusou Joyce de assédio moral e contou que várias vezes saiu do trabalho chorando por ser xingada de burra, tonta e incompetente. Eu não consigo ver Joyce xingando alguém. Você consegue? Não sei. Eu olho para a Joyce e acho uma pessoa tão equilibrada, tão assim, zen, tão do bem. Eu não consigo olhar assim... Sabe? Bater o olho em Joyce e falar que essa mulher xinga alguém. Duvido. Entendeu? A acusação está sendo avaliada pelo Ministério Público Federal. Segundo o UOL, Juliana enviou ao Ministério Público extratos bancários comprovantes de PIX e faturas de cartão de crédito. Quando você falou é auxílio, é auxílio creche, não é auxílio cheque. Voltes, então. É auxílio creche. Deixa eu ver aqui. Auxílio creche. Desculpa, gente. A Alessandra até queria um auxílio... Ainda bem que a Alessandra não é parlamentar. Auxílio cheque é só... Auxílio cheque é tipo você ter um impressor e imprimir o dinheiro, né? Auxílio cheque. Desculpa. Auxílio creche. Em nota UOL, Joyce negou as acusações durante as eleições do ano passado. Ela ironizou o presidente Bolsonaro em virtudes de supostas rachadinhas no gabinete. Rapaz, esse mundo não capota, né? Esse mundo não gira, ele capota. Pota, exatamente. Joyce House manteria cometido assédio moral. Em uma mensagem de WhatsApp enviada ao marido de Juliana, a ex-assessora é chamada de... FDP? Não, mas ele disse filha da puta ou ele disse FDP? De repente FDP pode significar várias coisas, entendeu? Filha do meu pai, entendeu? Por exemplo, o FID pobre, também pode ser FID pobre. Porque não depositara o dinheiro aguardado por Joyce. Juliana disse ainda que foi obrigada a ser candidata a deputada estadual. Faria dobradinha com a parlamentar que tentaria reeleição a deputada federal pelo PSDB, partindo no qual estava filiada na época. Mas houve um problema na documentação e a filiação do PSDB foi negada. A ex-assessora tem reproduções de conversas que mostram a revolta de Joyce. Segundo Juliana, a intenção era usar a candidatura feminina dela para conseguir mais dinheiro do fundo partidário. Rapaz, Maria! Que acusações! E com isso pagar despesas da sua própria campanha à reeleição. Ela queria me usar de laranja. Eita, bexiga lixa, hein, mano? Rapaz, agora com a nova administração, então? O pessoal não quer nem saber se agora ela não gosta do Bolsonaro. O pessoal está fazendo uma varredura. Tipo assim, uma varredura. Não, beleza. Agora você não gosta do Bolsonaro, mas lá atrás... Você gostou. Você gostou. Então você vai... Você era tipo a filha dele, né? Não gostava de falar disso. Isso, você vai ser varrida para a mesma pá que todo mundo. Entendeu? A ex-assessora afirma que também recebia ordens para limpar o apartamento de Joyce. O marido da ex-parlamentar também mandava mensagens para Juliana dar um jeito no flat. Qual flat? Aquele que ela caiu? Eu acho que sim. Tem um apartamento lá dentro. Deixa a vida, hein? Tem um funcionário público. Meu Deus do céu. Virou um processo, então, isso daí? Ou é uma denúncia? Mano, ela já está no Ministério Público mandando... É uma acusação, né? Ela está acusando. Diz que enviou o Pix aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Pix. Aqui, ó. A acusação está sendo avaliada pelo Ministério Público Federal. Segundo o Uol, Juliana enviou ao Ministério Público extratos bancários, comprovantes de Pix e faturas de cartão de crédito. Deixa a vida. Olha, eu não consigo acreditar, e para mim, eu ainda acho que o Joyce é inocente. Da mesma forma que eu a defendi no caso do Photoshop, vou-lhe a defender-lhes agora. Certo? Porque, para mim, isso é tudo intrigas da oposição. Toma cuidado com essa decisão, porque isso é intriga da oposição. Estão querendo, Joyce, te afastar da direita. Entendeu? Eita, o mundo, ó. Plum, 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 plum. Caraca, malandro. Então, vamos ser legal com o Joyce aqui também. Vamos ver o que ela falou sobre isso no Twitter dela, né? Não dá para a gente também só ver o lado da moça que está acusando ela. Olha, deixa eu ver aqui no Twitter rapidinho aqui, só para a gente encerrar. Ela tem Twitter? Tem. Aqui, ó. Joyce. Vamos ver no Twitter dela aqui. Não dá para a gente também só ver o lado da moça. Vamos ver se ela deu alguma explicação. Está aqui. Pé cumpriu quatro mandatos de prisão em operação contra um grupo ligado ao Comando Vermelho. Não, aqui ela está fazendo uma reportagem. Há uma hora atrás, ela fez reportagem. Há sete horas atrás, Putin teve a cara de pau de dizer que a Ucrânia nunca existiu, enquanto olhava para o mapa francês e biririnho e bororó. E aqui, ela só fez uma reportagem também. Aqui, ela está mostrando aqui o fundo do poço. Há oito horas atrás. A megalomania dos militantes delirantes que barará do futuro brasileiro. Aqui, ele está fazendo reportagem. Magno Malta, a gente vai falar sobre isso hoje. Não, aparentemente não. A Jovem Pan não apresentou provas do que ele disse. O ministro é muito grave, biriri, bororó. Pavinato. O Flávio Dino está ainda atrás do Pavinato. Está sabendo dessa fita aí? Não. O Flávio Dino está ainda atrás do Pavinato. Pavinato. Pavinato, mano. E aqui continua. Nada. Aqui está falando do Alan dos Santos. E sei lá o que. Nada. E agora nada. Vamos esperar. Opa! Brasil e Espanha. Não, aqui é reportagem também. Entendeu? Só isso, só. Queria muito que ela estivesse falando sobre esse assunto, mas não está falando. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Diz aí nos comentários se você, assim como o Negão aqui, está confiante de que tudo isso daí não passa de um engano. E que Joyce Halsman está com o seu... Como é que se diz? Com a sua idonidade intacta. Idonidade intacta. É nóis.